Então, vamos continuar aqui a busca do drone, né? Deixa eu abrir aqui o mapa pra vocês. Deixa eu puxar aqui a última localização que o drone... Eu vou colocar aqui o mapa na lateral e vou colocar a foto aqui do lado pra gente só comparar pra ficar mais fácil de entender. Deixa eu colocar aqui. Aqui tá bom. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui, peraí. Pronto. Aqui é mais ou menos onde eu saí, certo? Foi daqui desse ponto. E de acordo com a foto ali na lateral, ele percorreu aqui, rodou por aqui, caiu mais ou menos aqui, ó. Atrás dessas casas aqui, ó. Tá vendo? É mais ou menos o que tem ali na foto e o que tem aqui no mapa. Deixa eu ver aqui quantos metros vai dar. Deixa eu localizar aqui, ó. Pronto. Cento e quarenta e dois metros. Cento e quarenta e dois metros. Pertinho lá de casa. Pertinho, pertinho, viu? Só rodar por ali na lateral daquelas casas e ir ali pra trás. Só andar por aqui, galera. Ó, passa aqui por dentro da casa. Se não quiser passar por dentro dessa casa, eu vou ver até como é que tá lá, se passa ou se não passa. Vem aqui pela lateral. Ou pode dar a volta pelo outro lado ali, que eu acho que vai ser mais fácil voltar por aquele lado ali, porque eu acho que esse lado aqui esquerdo tá mais fechado. Essa mata tá mais fechada, né? Naquele dia que eu tava procurando, até no outro vídeo, foi por aqui, ó. Totalmente diferente, né? A gente puxa o mapa, fica bem mais fácil do que aleatório. Ok, galera? Então, é isso aí. Vamos procurar, vamos simbora atrás desse drone pra ver se a gente acha ainda hoje. Até daqui a pouco. E aí, galera, como é que vocês estão, beleza? Bom, saindo de casa agora, tô indo olhar no mapazinho, agora ficou mais fácil. Galera, as casas são aquelas ali, ó. Eu vou entrar por aqui. Ou pelo outro lado, acho que eu vou olhar pro outro lado pra ver. Por trás dessas casas aqui, ó. Se eu entrar aqui, dá pra ver alguma coisa lá no que não tá lá. Eita, danada, ó. Tem maribundo confuso aqui, ó. Eita. Isso não dá nem pra entrar aqui, meu amigo. Não dá nem pra entrar aqui, nem eu me li. Vamos dar uma volta mesmo. Bom, acho que esse lado tá mais fácil de entrar. Vamos entrar aqui, né? Vamos resgatar esse danado. Bom, galera, as casas estão ali, ó. De acordo com... O mapa. Deve ser por aqui. Então, cuidado agora, por... Se ele esteja por aqui, em cima... Qualquer lugar agora, você pode encontrar ele. É isso. Uma vassoura. Em cima ele não deve estar, porque ele não tem como se segurar em cima dessas... Dessas arvorezinhas, não. Deixa eu ver se tem por aqui, alguma coisa. Uma pedra ali. Eu achei até que era ele, ó. Muita pedra branca. Agora a gente vê todo canto que olha... Vê alguma coisa branca. Por esse lado não tá, não. Então, vamos... Ali pra trás. Aquele lado ali não... Não se batalha, não é? Aquelas pedras, né? Deixa eu dar uma olhadinha por ali. É difícil passar aqui, né? Um barranco aqui. As pedras ali. Bom, eu tô mais ou menos atrás das casas. Mais ou menos onde o mapa tá dizendo. Olha, tem alguma coisa ali. Não, não é, não. Não. Ali as casas, ó. Tem muito lixo aqui atrás, ó. Por aqui não tá. Não tá. Aqui tem muita pedra. Muita pedra. Também não. Deixa eu ir mais pra trás ali. Pode ser que esteja no... Mais próximo ali daquele... Daquela casa, né? E eu não esteja vendo. Ali, galera. Ali. Encontrei. Pra ver daí já. Ali. Olha só onde ele tá. Ali as casas, ó. Certinho aqui, ó. Certinho. Desligado. Tá muito quente. Aparentemente, não quebrou nada. Não bateu em nada. Deu tudo certo. Então o mapa... Indicou certinho. Ele deve ter pousado. Assim que ele perder o sinal... Ele deve ter parado... E ter baixado. Certinho. Exatamente como o mapa disse. Então, galera, ó. Deu certo. Drone encontrado. Graças a Deus não deu nenhum problema. Eu vou... Voltar agora. Ver se consigo... Se tem alguma coisa filmada nele. E mostro aqui pra vocês. Beleza? E na volta pra casa... Eu resolvi entrar novamente naquela casa. E fui atacado por um maribondo. Deixa eu ver aqui na frente. Logo na porta de entrada. Ó. Eu vejo. Uma dádiva dos ninjas. O maribondo me atacou agora. Afrechado, hein? Vou meter o pau nele agora. Achei esse pau aqui. Agora ele vai. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL